Milho Verde, ai Milho Verde, ai Milho Verde, ai Milho Verde, Milho Dinho A sombra do Milho Verde, ai A sombra do Milho Verde Ai namorai o rapazinho A sombra do Milho Verde, ai 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 Milho Verde, foi a largar A sombra do Milho Verde, ai A sombra do Milho Verde, ai 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 Milho Verde, Bondadeiras do meu milho Ai, bondadeiras do meu milho Ai, bondadeira do meu milho Não olhes para o caminho Ai, não olhes para o caminho Ai, que a merenda já se alavar Milho Verde, Milho Verde Ai, Milho Verde, Milho Verde Ai, Milho Verde, na Soroca Assombrado, Milho Verde Ai, Assombrado, Milho Verde Ai, Na Morra, e o Bacarachofa